Fala time, tudo certo com vocês? Tendências masculinas pra hoje É isso aí? É isso aí E pra falar sobre o que, colorau? Os calçados masculinos que estão em alta Pro verão 2017 Eita, saudade dessa coluna Hein time? E se você Curte a coluna tendências masculinas Também, assim como eu Então já deixa aquele like aqui embaixo No vídeo, vai, tô deixando agora também Pra essa coluna aparecer sempre por aqui No canal, e vamos rodar essa vinheta Pra gente começar com as dicas agora, vai Vai, vai Show de bola! Antes de começar o vídeo, time Dois assuntos importantes, mas rápidos No vídeo de hoje, eu estou vestindo Hermoso Compadre, moleque Coleção nova da Hermoso aqui, ó Essa camiseta com micro estampa de felinos Tem um monte de animal aqui na camiseta Muito massa, eu postei Sobre essa coleção nova lá no Macho Moda também Vou deixar o link aqui na descrição E o outro assunto bem importante É que saiu uma entrevista comigo Colorau, no canal Papo de Quarto, moleque! Bora assistir, time? É só clicar aqui E eu falei nessa entrevista muito Sobre o começo do Macho Moda Como me interessei por moda Por que eu criei o blog, tá muito bacana Assistam aí, time, essa entrevista no canal Papo de Quarto Mas voltando um pouquinho aqui pro nosso vídeo de hoje Recentemente eu postei esse conteúdo no blog Lá no Macho Moda Que inclusive é o primeiro link aqui da descrição Clica aí pra se inspirar mais Clica aí, vai! Mas eu queria trazer esse conteúdo aqui pro canal do YouTube também E me estender um pouco mais nas dicas e nas inspirações Então, bora saber agora Quais são os calçados masculinos que estão em alta pro verão 2017? Go! Primeiro lugar, eu destaco os sneakers Os tênis sem cadarço Já tinha comentado sobre esses tênis por aqui no canal No vídeo de tendências masculinas pra primavera verão 2017 Só clicar aqui, time, assistam aí também Os modelos de slip-on Com detalhes em velcro Elástico Enfim O sem cadarço está bombando Vale muito a pena o garimpo pelos shoppings Por lojas de sneakers Por lojas de tênis Por lojas de departamentos também Porque já dá pra encontrar boas opções Desses modelos sem cadarço Que tal, hein, time? Segundo destaque É o sapato masculino Monk Strap Que tal um sem cadarço pro visual mais alinhado, moleque? Esse sapato, esse modelo de sapato Possui fechamento em tira e fivela Pode ser simples Pode ser dupla Enfim Está muito em alta pra ocasiões mais formais Como casamentos Pra trabalhar Formatura Reunião Mas também dá pra usar tranquilamente Na mistura de estilos Pros looks mais casuais Eu gosto muito desse modelo Com o Sockless Com o estilo Sockless Com o estilo sem meia Com o meio invisível Manja? Show demais, hein? Vamos lá Terceiro lugar no vídeo de hoje É o mix com sneaker esportivo A mistura com sneaker esportivo A mistura de estilos Que tal investir em uma mistura de estilo com tênis, hein? Os sneakers com esse DNA mais esportivo Estão muito em alta Na usabilidade com as peças mais formais Casuais Enfim Com calça jeans Com calça chino Com calça de alfaiataria Com bermuda Com shorts Dá pra usar com muita coisa, time Vale usar a criatividade E meter o mix no visual Inclusive O Adidas Stan Smith É uma ótima opção Pra gente incluir nessa mistura de estilos No vídeo de semana passada Eu mostrei Eu coloquei aqui no canal Cinco opções de sneakers Pra substituir o Adidas Stan Smith Mas que fazem um bom papel também Só clicar aqui pra assistir Clique aí que o vídeo tá muito bacana Boa! Continuando com os destaques Quarto lugar A Alpargata Bora colocar a Alpargata no visual, Timê? Vocês curtem esse modelo Mais leve Mais baixo Geralmente feito Geralmente produzido Em lona ou tecido Com a alta dos calçados Sem cadarço A Alpargata ganhou muito destaque Pro visual masculino Novamente Cá entre nós Deixe o look numa pegada Bem verão, né? Pra fechar os destaques Sandálias masculinas Tem gente que curte Tem gente que não curte Tem gente que ama Tem gente que odeia O importante é se sentir bem, né, Timê? Mas não dá pra negar Que esse calçado está em alta Que a gente está vendo sim As sandálias no visual Pro visual masculino E não é só pra uma produção Com bermuda e regata Não, pra uma produção Mais de praia As sandálias também ganharam Muito destaque Pra outras produções Casuais Mais alinhadas Enfim Com essa alta Da mistura de estilos Que tal, Timê? Vocês usariam? Boa! E aí? Curtiram as dicas? Vocês já estão usando Alguns dos modelos Que eu citei no vídeo de hoje? Deixem as suas opiniões, Timê? Aqui embaixo nos comentários Vai! Comenta aí Comentários estão abertos Eu quero ouvir O que vocês têm pra dizer Vai! E não se esqueçam De passar no blog também Pra gente se inspirar ainda mais Nesse assunto Dos calçados masculinos Que estão em alta Pro verão 2017 É só clicar aqui Primeiro link da descrição Vai, Timê? Clica aí E bora se inspirar mais Que tem mais destaque ainda Lá no blog Lembrando sempre Das nossas três missões diárias Das nossas três missões de cada vídeo A primeira missão Deixar aquele like Aqui embaixo no vídeo Vai! Se você não deixou ainda Se passou Lá no começo do vídeo Deixa agora, moleque! É muito importante Deixar o like Pra gente espalhar esse canal Pra gente espalhar o canal De uma chamada Pro mundão Go! Segunda missão Se inscrevam aqui no canal, Timê Nós estamos chegando Nos 200 mil Inscritos 200 mil, moleque! Ah! Tá chegando, moleque! Tá chegando! E já passou dos 193 mil Reta final, Timê Conto muito com a ajuda de vocês Espalhando o canal De uma chamada Pros amigos, familiares Pros cachorros Enfim Pra todo mundo Bora bater essa meta Bora bater os 200 mil inscritos, Timê E a terceira missão De todo vídeo A última missão Mas não menos importante Ativem as notificações Aqui embaixo também Se você se inscreveu no canal De uma chamada Vai aparecer um sininho Do lado do botão de se inscrever Sininho, sininho, sino Clica nesse sino também Pra você receber uma notificação Sempre que sair vídeo novo Aqui no canal Aqui no MashaModa Fechou? Quando é que sai vídeo novo, colorau? Toda quinta-feira E domingo Eu posto conteúdo novo Aqui no canal E mais uma vez Muito obrigado Timê, muito obrigado Pela companhia de hoje Muito obrigado Pela companhia de sempre Até o próximo vídeo Assistam a entrevista E não se esqueçam Novamente, valeu E fui!